O destino de hoje, Parque Estadual Rio Canoas. Estamos quase chegando aí, 2km. A gente está aqui no distrito de Ibiqui, em Campos Novos. Então, vamos nessa. O uso obrigatório de calçado fechado, não pode passar a mão nas cotias. Não é assim, então. Vamos se localizar aqui. A gente está aqui. Estamos aqui. Vamos fazer a primeira trilha aí. Trilha do Lajeado Pequeno, 800 metros, 30 minutos. Parece ser bem tranquilo. Primeira trilha concluída. Uma trilha curtinha, de 800 metros. Agora vamos para a próxima. Vamos lá, então. Conhecer a trilha um pouco mais longa aqui. O pessoal me autorizou, falou que dá para ir de moto. Dá em torno de 1km e pouco aqui, de estrada. Daí o resto do acesso depois é trilha a pé. Então, vamos ver aonde que essa estrada dá. Chegamos na primeira parada. Aqui nós temos o cemitério. E depois vamos para o Mirante do Lago. Então, vamos conhecer esse tal de cemitério. Acabamos de chegar aqui no cemitério. Os relatos indicam que a maioria dos sepultamentos foram de crianças. A causa dos óbitos, na maioria das vezes, eram acidentes ou doenças comuns, que se agravavam por ausência de recursos médicos. Por esse fato, esse local já foi chamado de cemitério dos anjos, pelos antigos moradores. O cemitério da década de 40 foi construído para sepultar os entes queridos dos moradores que viviam nas proximidades desse local. A Lagoa Grande é um sistema alêntico. Ou seja, a água nesse local possui um gradiente de escoamento muito pequeno, fazendo com que a água tenha baixa velocidade e um tempo de detenção muito maior. Chegamos até o final da trilha. E aqui, tipo uma quedinha de água com o que o pessoal chama de Furnas. Aqui é pequeno, né? Nem comparar com a Furnas do Brechó. Vamos voltar que o meu tempo aqui está meio curto. Acabamos de conhecer a primeira parte aí da trilha, do trajeto. Agora vamos dar a volta e conhecer o outro lado da trilha. Acabamos de chegar na Cachoeira. Aqui a parte de cima da queda, o local para descanso, depois da caminhada. Para quem gosta de caminhada, de trilha, recomendo muito esse lugar. Só que tira um dia inteiro para isso, né? Porque as trilhas são longas e tem vários locais para conhecer. Então, aí está a cachoeira. Bem alto o lugar aqui. Não tenho muita noção da altura, mas eu vou chutar aqui uns 20 a 30 metros de altura. Então, já conhecemos a cachoeira. Agora vamos para o salto do lajeado. Então, encerramos agora a trilha aqui do lajeado do Roberto. E eu recomendo essa trilha aqui, ó. Essa trilha aqui é bem mais interessante do que essa aqui. Estamos agora no pé do Morro do Agudo. A Cachoeira 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal